Doutor, tive 16 óvulos, mas só 9 maduros. O sem lupron, coleta de 36 horas, será que precisava de mais tempo? Provavelmente não era mais tempo, 36 horas é um tempo ótimo. Mas algumas pacientes, dependendo, e como falei pra vocês, entender dos níveis hormonais é muito importante. Por quê? Algumas pacientes, aproximadamente 5%, terão uma pequena deficiência no momento de amadurecimento com o lupron. Por quê? Porque o lupron, ele é um análogo, e ele não é o medicamento que vai no folículo. Ele vai em teu cérebro, e teu cérebro fará aquela estimulação com hormônio natural. Muitas vezes esse hormônio natural pode não atingir o nível suficiente. Essa é uma das possibilidades. Será que teus níveis hormonais estavam tão baixinhos, tão baixinhos, que não deu tempo, ou precisava de uma estimulação maior? Segunda possibilidade, será que os 16 óvulos vieram de folículos de tamanho similar? Porque, de novo, eu posso conseguir óvulos de folículos menores de 16 milímetros, mas não necessariamente maduros. Talvez eles ficaram pouco tempo dentro desse folículo. Ou seja, o tempo de amadurecimento, desde que começou a estimulação, até que ele cresceu a 12, 13 milímetros, talvez não foi suficiente para ele estar preparado. Fez o amadurecimento, mas ele foi incompleto. Conseguimos esse óvulo, mas ele foi maturo. E, talvez, ainda que você espere 38, 39 horas, talvez ele não seria maduro, por causa de que tem um tamanho folicular menor. Então, não sempre o intervalo é tudo, se não temos intervalo mais tamanho folicular, também fará diferença. Uma ótima pergunta, espero ter esclarecido.